A Secretaria da Saúde divulgou uma pesquisa que identifica fatores que levam a uma baixa taxa de vacinação em crianças de até 6 anos em alguns municípios do estado. Foram realizadas 1.371 entrevistas em 13 cidades. O resultado mostrou que 59% dos casos em que os responsáveis pela criança deixaram de aplicar uma vacina se deram por desinformação ou descaso. Os principais motivos citados pelos entrevistados foram esquecimento, medo dos efeitos colaterais, falta de tempo ou então acreditar que a criança era muito pequena para a vacina. A criança estava doente, né? Também é outro item importante que também leva a um erro, né? São poucas as situações em que leva ao aprazamento de um esquema de vacinação. Então, de acordo com aquilo que se apresentou, esses são muito relevantes e devem ser trabalhados, né? Eu já conversei com algumas mães que deixaram de vacinar por ter medo, coisas assim. Eu converso, explico que tem estudos, né? Organizações mundiais, enfim, da saúde, que tudo tem explicado. Mas eu fico muito preocupada, a gente tenta cuidar das outras crianças, porque eles convivem com outras crianças, né? Sempre me preocupei, desde quando a gente ganhou a caderneta, aquela que vem todas as informações. Toda vez que a gente vai no posto, as gurias me avisam ali a data, quantos meses e eu os levo sempre na data, assim. Diante do diagnóstico apresentado pelo levantamento, a Secretaria da Saúde está organizando estratégias para combater as causas que levam à não vacinação. Campanhas fortes nas redes sociais estão previstas para dialogar com o público jovem, já que 64,9% dos pais que afirmaram que deixaram de vacinar os filhos tinham até 24 anos. Pretende apoiar os municípios de uma forma mais objetiva e presente, no sentido de mobilizar a força de trabalho localizada nas unidades básicas de saúde, entre elas os agentes comunitários, capacitação das equipes, junto com os gestores municipais, buscar extensão de horário de funcionamento das unidades. E queremos também, com isso, dizer que vacina imuniza, vacina previne, vacina protege e que a não vacinação pode se traduzir em agravos de saúde, inclusive em óbitos. As crianças, elas são em defesa, igual os idosos, né? Então a gente tem que ter cuidado com elas, né? Elas são mais frágeis, então eu como mãe, eu tenho que me preocupar com ele, porque eu só tenho ele, né? Então a saúde é mais para ele, né? É um ato de amor, assim, às vezes até a mãe chora mais que o filho na hora de dar a vacina, mas é essencial, é fundamental. Tchau!